Um dos lugares mais legais que tem coisas de casa é no continente. E ele... Pessoal, eu amei isso. Olha esses versos gragalhados ali. Linda. Olha, é linda, gente. Aqui também tem muita coisa. Cada coisa linda é trinta e... Que lindo aquele escopinho... Oi, gente. Tudo bem com vocês? Um dos lugares mais legais que tem coisas de casa é no continente. E eles renovaram aqui as coisinhas dele de decoração, de tudo que é tipo de coisa de casa. Então, eu vou mostrar pra vocês porque tá valendo muita pena e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora pro vídeo. Olha isso, gente. 10 euros essas almofadas maravilhosas. 8. Essas cestinhas. E olha, 10, 14, 12. Depende do tamanho, mas elas estão muito lindas. 3, 4, 5 euros. Isso aqui tá muito lindo. Olha só. Tipo umas plaquinhas, sabe? Happiness is homemade. Families... Não sei o quê. Here. Olha só essa aqui. Family is a little world created by love. Esse aqui tá muito lindo, gente. Quero comprar pra mim? Só que eu não sei se tá 5, se tá 6. Nossa, eu amei esse, gente. Gente, 6 euros esses vasos tão maravilhosos. 8. Esse aqui, ó. 6. Tá lindo. 5. Olha esses globos. Que maravilhosos. 14. Esse aqui, ó. 10. 8. Espelho, ó. 14. 20. Ai, tem espelho aqui embaixo. É 16. Olha. Olha. Amigos, conversas, gargalhadas, alegria. 8 euros esses quadros. 9. 9 aqueles outros. Tão lindos também. 5 esse home. Esse aqui, ó. 6. Que lindo. 8. 4. Olha que amor. Dream. Eu amo essa palavra, ó. Eu tenho um lá em casa, mas não é assim. 6. Esse aqui, ó. 4, 10, 12. Essa caixa aqui, ó. Linda. E essa aqui, olha que linda. 6 euros. Olha que coisa mais linda, gente. Tá muito barato. Love. Essa aqui. Olha essas caixinhas. 16 euros. 18. 6. Aquelas ali, ó. 10. Esse aqui. Esse é rouba. 6. Amei. 16. Essas lanternas aqui, ó. Essas almofadas. 12. Olha essas bandejas, ó. 12. Lindas. Lindas, lindas, lindas. Castiçal. 12. 14. Esse vaso aqui, ó. 14. Esse aqui também. 14. Porta-joias. Sério. Olha isso. Essas lanternas. 10. 8. Esse aqui, ó. 10, 12. Lindo. Tem mais quadros aqui. Esse aqui. Tem 7 euros. E a porta-retrada também, né? Esse aqui é 15. Maravilhoso. 5, 13 euros. Depende de qual cestinho. Eu amo essas cadeiras, gente. Várias vezes elas estão na promoção. Eu amo. 24, ó. Essas aqui, 36. Aqui também tem muita coisa de cozinha legal, sabe? 8,50. 13 euros cada um desses. Olha essas cores. Olha esses, 4. Que lindo. 2,50. 10. Individual também tem lindos, ó. 3 euros. Sabe? Depende. O tipo. Tem de muitos jeitos. Esse aqui tem um maravilhoso. Ó, tem plantinha. 6 euros. 12. 10. Velas. 8 euros. Olha essas almofadas. 15 euros. Maravilhosas. Olha essas louças, gente. 1 euro esses aqui. Olha essas cores. Esse branquinho tá lindo. 2,50. 3 euros. Olha isso. Maravilhoso. Uma coisa mais linda que a outra. 2, 3 euros. Depende. Essas cumbuquinhas estão lindas também. 2 euros. São uma cor diferente, sabe? Eu acho muito linda. E 10 euros os cactos, gente. De lascar de bonito. Olha isso, ó. 159 essa coisa linda esse móvel. Olha esse negócio de botar fotinho, gente. 12 euros. Esse aqui tá 6, ó. Então dependendo... Essa aqui é 8. Não. A maior... Depende do tamanho. Tem um preço diferente. Mas é lindo. Olha esses... Conjunto de faca. 10 euros, gente. Olha essa cor que maravilhosa. Olha, cada coisa linda. 35, sabe? Aqui é 1 euro as taças. Essas aqui é 3, 18. Aí olha que lindo. Aqueles copinhos. 3 euros. You make me smile. Nossa, muito barato. E muito legal. Eu achei um no... Muito caro. Mas esse aqui tá muito lindo. Eu até comprei. Mas é rosa e tal. Do jeito que eu gosto. Mas esse aqui tá... Minha cara também tá super barato. Essas xícaras, ó. 2 euros, tudo. Com boquinhas maiores. 1,50. As garrafas. Sério, eu fico apaixonada. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei compartilhar algumas vezes as coisinhas de casa que tem aí no continente, né? Mas eu queria fazer um vídeo mais completo. Porque é muito legal quando eles renovam as coisas, sabe? É tudo muito, muito lindo. Então... Já deixem o like. Se inscrevam no canal. Pra ver os próximos vídeos. Que essa semana aí tá bombando. Vídeo da Primark. Que vocês gostam e tudo mais. Ih, agora eu tenho que ir lá pegar o olho de torrendo antes que ele parte. E até a próxima. Tchau! Tchau!